Aceitar que nem todo mundo é pra gente. E quando você aceita que nem todo mundo é pra você, eu acredito que você vive de uma maneira muito mais tranquila e responsável, inclusive. Porque às vezes você quer manter alguém do seu lado e aquela pessoa não é sua. A jornada dela é outra. Você precisa deixar ela partir, inclusive pelo bem dela. Então, quando isso acontece, isso muda a maneira como você caminha. Então, nessa jornada, você não caminha mais querendo reter as pessoas pra que essas pessoas sejam suas. Isso se torna, inclusive, um fardo. Nessa visão, dessa forma, você vive ao lado delas. E aí eu aprendi que as pessoas não são suas. Elas estão com você. E se elas estão com você, pode ser que amanhã não esteja. E cabe a você viver aquele momento pra que caso ela não esteja amanhã, amanhã você possa lembrar do tempo que ela estava. E esse tempo que ela estava seja inesquecível. E a gente chama o tempo inesquecível de saudade. E a gente chama o tempo inesquecível de saudade.